Lá no Instituto, Danilo, já viram o domínio? Vocês não entraram em função ainda? Resbrou? Mas você está em que curso? Mas não estava sabendo? Então, e a Ana Paula não viu, vocês já entraram em domínio? Então, esse conjunto aqui é domínio. O conjunto aqui é chamado de contradomínio. E isso aqui é chamado de lei. Função é uma coisa que associa um conjunto em outro conjunto por uma lei. Vou dar um exemplo. Dobro. Dobro é uma função. Todo elemento não tem um dobro? Sim. O que tem em dobro? Os números naturais. Todo número natural tem um único dobro. Então, é o defino função. Todos os números naturais associamos com todos os números naturais. Um outro exemplo de função. Eu tenho um táxi. Eu pago 5 reais para entrar no táxi e mais 80 centavos por quilômetro. Qual o preço que eu vou pagar? Isso é uma função. Porque eu associo cada quilômetro que eu andar a um único preço. Entende que a função é um conceito importante? É uma associação, uma relação de duas coisas. Por exemplo, quadrado de um número é uma função. Todo número tem um quadrado. Na hora que eu for explicando isso aqui, abstrato, eu vou explicar, por exemplo, que cada setinha que sai do domínio vai apenas em um do contra-domínio. Mas eu posso ter, por exemplo, não posso ter uma mãe para duas pessoas? Pode. Então, a mãe do Daniel mesmo tem uma irmã que é minha aluna, tem a mesma mãe. Então, o contra-domínio pode associar dois domínios. Esse domínio com o contra-domínio. Então, eu vou tentar explicar isso de uma forma, de maneira mais formal. da seguinte maneira. O que é uma função? Então, antes eu vou explicar para vocês o que é um produto cartesiano. Vou explicar a função de matemática. O que é um produto cartesiano? Eu vou dar um conjunto A de elementos 1, 2, 3, 4. E eu vou dar um conjunto B de elementos 2, 4, 6, 8. O que é um produto cartesiano A vezes B? Alguém sabe disso? Ninguém sabe disso aqui, né? Isso, mas você escolheu isso no instituto ou por trocão A? Que legal que eles ensinam isso. Porque eu nunca ensinei isso aqui no pontos não, na escola básica. Então, eu vou associar todos os pares daqui com todos os pares daqui. Então, o produto cartesiano. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6 e 1, 8. Peguei 1 e associei com todos ali. 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6 e 2, 8. Certo? 3, 2, 3, 4, 3, 6 e 3, 8. 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6 e 4, 8. Entenderam o que é produto cartesiano? Entenderam? É só combinar todos os desses com todos os desses. Isso que está aqui dentro é chamado de par ordenado. XY é chamado de par ordenado. Você concorda que no par ordenado, se eu mudar a ordem, por exemplo, 3, 4, é diferente de 4, 3? Você sabe disso? Entenderam o que é produto cartesiano? É muito importante saber o que é produto cartesiano para a gente poder definir o que é função. Mas antes é o seguinte. Eu fiz produto cartesiano. Como que eu representaria isso aqui no gráfico? Eu vou fazer uma barra para representar o X, o Y, e eu vou fazer uma barra para representar o X. Só vou pôr o primeiro quadrante. E aí eu vou marcar os pontos A no X. O A é necessariamente no X. 1, 2, 3, 4. E o B eu vou marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que eu vou associar? 1, 1, com todos os pares aqui. 1 com 2, 1 com 4. Planto cartesiano, todo mundo sabe. Sabe, vocês sabem o que é plano cartesiano, sabe? Então sabe, né, Kéria? Claro, não tem jeito. Não está vendo isso. Então, 1 no 2, 1 no 4, 1 no 6 e 1 no 8. 2 no 2, 2 no 4, 2 no 6, 2 no 8. 3 no 2, 3 no 4, 3 no 6, 3 no 8. Certo? Entenderam o que é, como eu apresento graficamente o produto cartesiano? Tá? Sabe como eu também tenho como representar em diagramas? Eu pôs os elementos aqui. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8. Eu vou ligar todos e todas. 1 no 2, 1 no 4, 1 no 6, 1 no 8. 2 no 2, 2 no 4, 2 no 6, 2 no 8. 3 no 2, 3 no 4, 3 no 6, 3 no 8. 4 no 2, 4 no 4, 4 no 6, 4 no 8. Uma vez eu mandei uns alunos fazendo isso aqui na prova, mas não era o curso do cartesiano, mas era o mesmo desenho. Os alunos colavam os colegas de só a bisqueira. e tentavam colar. Como é que você cola um negócio desse? Não tem jeito. Porque aqui você está fazendo uma associação mais ou menos, um meio que precisa. Esse desenho, por mais que você faça a biscar, ele não fica tãozinho. Tá? Até aqui entenderam o que eu estou falando que é produto cartesiano? Bom. Tem... Você já... Você acha que o produto cartesiano... Ela explica o cartesiano de qualquer conjunto, não é? Como é que eu faço produto cartesiano de um conjunto infinito? Alguém me dá um exemplo de um conjunto infinito? Conjunto infinito. Hã? Conjuntos números naturais. É um conjunto infinito. Outro conjunto infinito. Dos reais. Dos reais. Agora, um conjunto infinito que vocês falam que não sejam os conjuntos numéricos. É um conjunto numérico, infinito, mas sem falar reais, naturais. É, os números pares. Esse é um conjunto discreto. Que vai pulando só. Um conjunto. Um dos conjuntos infinitos que vocês mais usam é o chamado de um intervalo. Você sabe o que é um intervalo? Vocês estão estudando o que lá? Intervalo. Estão estudando intervalo. Vocês estudaram intervalo? A Ana Paula está estudando intervalo. Hoje ela me entregou um trabalho de intervalo. É minha aluna. Então, eu sei que ela sabe que é intervalo. Intervalo é o seguinte. O que é um intervalo que vai de zero até um? É todos os pontos que vão de zero até um. Isso é um intervalo. Tá? Todos os pontos de zero até um é um intervalo. Todos os pontos de cinco até onze. Isso é um intervalo. Entende que esse é um conjunto infinito? Que são infinitos pontos que vão de zero até onze? Tem um monte de aluno que coloca no intervalo só assim. Seis, sete, oito, nove, dez e onze. Isso está errado. Isso aqui são os números inteiros que pertencem àquele intervalo. Isso aqui é um subconjunto do intervalo. Se eu chamar esse intervalo de B, isso aqui é um subconjunto de B. Tá? Mas isso aqui não é um intervalo. O intervalo inclui os números quebrados. Como é que eu represento esse intervalo? Colchete fechado, zero, um. E aqui colchete aberto, cinco, onze. Tá? Vocês viram isso lá no meu pé? Viram? Então os outros eu sei que... Tranquiseiro também, Mariana? Ainda não viu isso? Vai começar a ver aqui mais... Vai sentar lá com o André? Deve estar fazendo uma revisão. Então, isso aqui é o intervalo. Agora, só um detalhe importante, Mariana. Depois eu explico pra você essa parte. Detalhe importante. Aqui eu não vou dar um colchete aberto? Na hora que você for fazer vestibular, tem professor que coloca assim. Parênteses e onze. Pra dizer que é aberto, põe parênteses. Certo? Coisa muito importante. Se vocês veem um intervalo com parênteses e colchetes, é porque tem professor que com a bolinha aberta, em lugar de ele pôr o colchete, ele põe parênteses. Tá certo? Ok? Isso eu não falei de cena, Paulo. Importante você saber, porque pode cair no vestibular. Certo? Uma coisa... Outro jeito de representar. Eu posso dizer que isso aqui é x pertencente a R, tal que o número está entre zero e um. Ou, e aqui eu posso dizer, x pertencente a R, está entre cinco e onze. Tá? Importante saber fazer união e interseção de intervalo. Tá? Eu não vou explicar isso agora. Depois eu ponho os vídeos no meu canal. Agora eu quero perguntar o seguinte. Se eu chamar esse daqui de A e esse intervalo de B, como é que eu represento o produto cartesiano A vezes B? O que é A vezes B? Repara aqui. Isso aí... Não, tem que saber todos. Não tem como fazer a lista. Vamos marcar na reta o A na reta x e o B na reta y. Do zero até um. Não, zero até um é aqui. Eu vou mudar, porque o zero e um vai ficar cinco e onze também. Deixa eu mudar o número só pra facilitar. Porque eu não quero apagar esse gráfico aqui pra aproveitar o mesmo. Vamos pôr aqui de um a três e vamos pôr aqui de dois a cinco. Tá? Um, três, dois, cinco. Um, três, dois, cinco. Vamos representar ali. De um a três. Um a três. Isso aqui. Certo? O outro é o quê? De dois até cinco. Vocês concordam que o produto cartesiano é um retângulo? É um retângulo que tá aqui. É um retângulo. Que tem vértices aqui, aqui, ali. E aqui não tem bolinha aberta? Porque a bolinha não é aberta. Então a bolinha aberta não inclui o número, que é o ponto tirado. Essa área aqui é o produto cartesiano. Essa área da figura. Certo? Isso vocês não viram. Vocês viram isso? Viu? Que bom que vocês viram isso, porque eu nunca dei isso nessa aula comum. E eu não vou dar pra sala da Ana Paula, que é meu primeiro ano. Que é o único primeiro ano que eu dou aula da Ana Paula. Eu tive sorte dela ser minha aluna, porque ela é ótima. E ela é boa aluna mesmo. Esse ano vai ganhar a medalha, igual o Otávio. Otávio, Otávio Barbosa. Bom, se vocês... Se Deus quiser, eu vou... Eu fiz uma lista que eu vou entregar pra vocês. Só que eu não vou falar agora, tá? Bom, deu pra entender mais ou menos o que é produto cartesiano? Isso vocês não viram e não vão ver na escola comum, tirando o Instituto. Vocês viram isso no Instituto, Daniel? Mais ou menos. Tá. Então, deixa eu explicar agora o que isso tem a ver com função. Tchau. Tchau.